Ok Reinaldo Moreira e amigos do Mais Notícias E o Natal continua acontecendo aqui em Pindamangaba Com uma diversa programação, principalmente aqui no Shopping Pátio Pinda Nós teremos no próximo final de semana a realização da Cantada de Natal Um evento realizado pela Assembleia de Deus Belém de cidade de Pindamangaba Nós conversamos com o departamento de marketing do Shopping Que falou sobre esse evento e também sobre toda a programação Com destaque especial para o Natal Solidário Realizado pela FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã A gente está com uma programação bem diversificada para todos os públicos Para vir com a família, para vir com os amigos A gente vai ter Cantata de Natal, apresentação do projeto Mãos que Encantam E também uma orquestra da FASC, da faculdade daqui de Pindamangaba Então é uma programação bem diversificada para que o público possa vir aqui E curtir com a família esse clima natalino mesmo De forma especial chamou a atenção essa árvore aqui do Natal Solidário E hoje nós tivemos a entrega dos prêmios Como é que foi esse Natal? Para a gente é uma honra fazer parte mais uma vez em parceria com a FUNVIC E também com a Pai de Pinda E para a gente é muito especial saber trazer, remeter esse clima de Natal E presentear as crianças Então para a gente é uma honra mesmo participar aqui no Shopping Fazer com que os nossos clientes também tenham a oportunidade De fazer uma boa ação aqui no Natal, de fazer o bem Então para a gente é uma honra ter aqui essa árvore E dar oportunidade para que os nossos clientes também façam um bem Já faz parte da programação de Natal do Shopping? Já, todo ano a gente já firma a nossa parceria E também para o ano que vem nós estamos com as portas abertas Para que a gente receba mais uma vez a Árvore Solidário aqui E como o nome diz, Natal Solidário envolve padrinhos que adotam crianças E participam ativamente da campanha Como a empresária Ana Paula Pucci Adorei, é muito gratificante poder ajudar uma criança Eu vi que o meu afiliado que eu participei Eu escolhi o Ariel E eu me emocionei muito, estou emocionada até agora Porque é muito lindo poder ter esse amor E ver a criança, como ela fica feliz de receber um presente de Natal Então para mim é gratidão Eu agradeço muito e gosto muito de participar com tudo isso Já crianças e familiares destacam a importância do evento Eu acho muito importante para incentivar as crianças Com a PAI, com o apoio da FAP, com a ajuda dos padrinhos do shopping Das pessoas que ajudam as crianças É muito importante, eles adoram A Giovana já tem oito anos lá na PAI Eu só tenho a agradecer, a minha eterna gratidão Pelo grande trabalho que eles estão fazendo Por todas as crianças que estão chegando, que já estão lá Então eu estou muito agradecida por esse presente Por essa oportunidade de estar aqui hoje A Giovana ganhou um presentão, gostou do presente? Presente Gostou? Gostou Tá aí, parabéns, viu? Fala, obrigada Obrigada A PAI agradece a FUNVIC e espera a continuidade do Natal nos próximos anos Foi ótimo, a gente agradece a FUNVIC, o Shopping Pátio Pinda pela parceria As crianças ficam muito felizes, eles contam com esse presente A gente ainda agradece porque é fazer a alegria de muita criança que não tem condições De comprar um presente E por parte das crianças, das famílias, satisfeitas também? Sim, as famílias sempre agradecem, já contam, né? Que é o terceiro ano que a gente participa aqui do shopping Junto com a FUNVIC, a FUNVIC arrecada E o shopping cede o lugar, a árvore, toda a estrutura A gente só tem a agradecer e pedir que Deus abençoe a cada um deles E a ideia, se Deus quiser, é continuar com essa parceria? Sim, a parceria continua porque as parcerias que dão certo a gente sempre renova Obrigada! Obrigada!